Oi, oi meus amores! Eu sou a Jô Gouveia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, finalmente, trago pra vocês a minha atualização, né? No caso, a minha conclusão sobre o ciclo primogina, que eu tinha notificado vocês há uns meses atrás, né? Que eu ia mudar do Climene pro ciclo primogina, ia fazer um teste com ele, mesmo tendo a progestina na sua composição. Eu ia fazer o teste e ver se realmente seria benéfico pra gente, ou se no caso não seria muito útil, traria algumas complicações, algumas coisas ruins. Bom, antes, como de costume, por favor, deixa seu like aqui pra poder me dar aquele apoio e incentivar aqui no canal. Se é novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Tem conteúdos diversos, tá? E você pode aqui comentar também qual é o tipo de conteúdo que você gostaria de assistir, que você gostaria que eu trouxesse, que eu vou fazer o possível pra trazer, tá bom? Seguindo, então, com o vídeo, né, gente? É uma coisa breve, tá? Não vou ficar enrolando, me prolongando. Pra quem não conhece o ciclo primogina, vou ver se eu encontro foto pra poder deixar a embalagem aqui, né? Porque, às vezes, por nome a gente não identifica, mas a gente, quando vê a imagem, a gente consegue identificar mais fácil, né? Então, acaba sendo mais útil a foto pra, na hora que vocês forem comprar o Valerata de Estradiol e alguém te ofertar, né, esse medicamento, você saber se ele é bom ou não, se você vai querer ou não comprar, tá? Bom, vamos lá. Fiz o teste, tá? Usei ele durante alguns meses, eu notifiquei vocês, antes de eu começar a tomar, na época que eu notifiquei vocês que eu ia efetuar essa troca, eu ainda tinha o Climene, tanto que eu fiz a comparação, né, dos dois medicamentos, mostrando pra vocês as semelhanças e quais eram as diferenças. E aí, eu, depois que acabou o Climene, iniciei meu ciclo com ciclo primogina. Se eu não me engano, já tem mais ou menos uns 4, 5 meses que eu iniciei com ciclo primogina. Eu tinha comprado várias caixas, né, por conta do preço acessível, mas já tá prestes a acabar. Então, acho que já tem mais ou menos uns 5 meses por aí, né, não me lembro exatamente quando saiu o vídeo. É que eu tomo duas pílulas por dia, né, eu tomo uma de manhã e uma à noite. Inclusive, um ponto que eu preciso atualizar vocês, tá? Eu mudei o horário, né, de tomar os meus medicamentos. No caso, antes eu tomava... Na verdade, foi só da... do Valerato mesmo. Antes eu tomava os dois no mesmo horário, né, à noite. E aí, eu decidi mudar, fazer um intervalo de 12 horas entre um e outro, tá? É um teste que eu tô fazendo também, tem mais ou menos umas duas semanas, eu acho, duas, três semanas. E, gente, sinceramente, eu tô gostando, tá? Já adianto pra vocês que eu tô gostando. Antes eu recomendava, né, falava, ah, eu gosto de tomar as duas juntas, né, o ideal são as duas juntas. Pelo menos o Estrogel, gente, ele tem que ser... Todos os pumps que forem recomendados, ah, um pump, né, tipo, dois pumps, quatro pumps, enfim. Sempre no mesmo horário, tá? O Estrogel, eu sei que não pode dividir o horário, né, tem que ser no mesmo horário. Se são dois pumps, não é um de manhã e uma noite, são os dois pumps no mesmo horário, tá? Mas com relação à pílula, eu tô fazendo esse teste. Não me aprofundei ainda em pesquisar sobre, etc. Então, por isso que eu ainda não fiz nenhum vídeo falando sobre isso. Mas depois que eu me aprofundar ali no assunto, eu venho falar pra vocês se tá me surtindo algum efeito, qual que é a diferença que eu tô sentindo, tá bom? É que eu sempre me faço de cobaia, né, gente? Eu nunca vou chegar pra vocês e falar, ó, faça tal coisa, isso e aquilo, porque eu não tenho discernimento pra isso, né? Então eu testo em mim e aí eu falo sobre o que eu senti pra vocês, pra que vocês, por conta e risco, decidam se é melhor ou não. Porque eu sei que muitas meninas fazem a TH por conta própria, né? E eu não ia simplesmente deixar que as meninas, ah, fizessem qualquer coisa. Então eu tento, pelo menos, orientar vocês, caso vocês decidam fazer sozinhas, já ter ali mais ou menos uma noção do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que vai te prejudicar, tá? Pra ter, tipo, pra tentar ter menos riscos, menos problemas, tá bom? Mas lembrando que eu não sou médica, não sou endócrino, não estudei pra isso. Eu falo as coisas aqui baseadas em pesquisas, em testes que eu faço em mim mesma e relato as minhas experiências pra vocês. Aí vocês, às vezes, me perguntam isso e aquilo, eu falo o que eu acho que pode ser mais viável, né? Mas cabe a vocês ou não seguir o que eu tô falando, porque não tenho o certificado, né, gente? Eu não posso me responsabilizar por vocês. Eu só tô tentando orientar pra que vocês tentem ir pro caminho menos arriscado possível, tá bom? Mas, enfim, depois que eu testar essa teoria, né, sobre ter 12 horas de intervalo ao invés de tomar sempre no mesmo horário, eu atualizo vocês aqui, tá bom? Voltando, então, pra questão da cicloprimogina, tá? Do Valerato de Estradiol, cicloprimogina. O cicloprimogina, ele vem com 21 adrajas, tá? Onde tem 10, ou são 11? 11 brancas e 10 das rosadinhas, tá? Então, no caso, nas rosadinhas vem a progestina. Uma dosagem baixa, mas tem progestina. E aí eu decidi testar por conta do custo, né, gente? Às vezes, dependendo do lugar, eu mesma compro sempre pela internet, Às vezes, dependendo do lugar, você encontra até por 7 reais. Então, poxa, o custo, né, desse medicamento, por ser Valerato de Estradiol, que eu já expliquei aqui sobre a questão de marca, Climene, Primogina, cicloprimogina, é Valerato de Estradiol, tá? A mesma questão do acetato de Ciproterona com a Bérgamo e Androcur. É acetato de Ciproterona. Androcur é melhor, não é. É acetato de Ciproterona, tá bom? Então, por ser esse medicamento, que no caso é um dos melhores, que a gente tem em questão de pílula, etc., que tem um custo mais acessível, por 7 reais, né, poxa, é muito bom esse valor. Então, eu quis testar. Porém, muitas meninas não fazem uso do Rosinha, né, jogam fora. Eu falei, gente, eu vou testar com o Rosinha pra ver se vai ter algum impacto, né, seja ele positivo ou negativo. Apesar de sabermos que a progestina, como eu já disse aqui, é algo negativo pra gente, eu quis arriscar por conta da dosagem baixa e tudo mais. Ok. Já adianto pra vocês que... Não. Eu prefiro que a gente não tome as rosas, tá bom? Ah, Jô, mas por que? Era você quem tava falando que a dosagem é baixa, então por isso talvez não interferir? Sim, mas eu não tinha propriedade pra dizer isso, por isso que eu fiz o teste, né, pra conseguir concluir se de fato teria algum problema ou não. E, de fato, gente, eu senti que algumas características masculinas minhas foram avantajadas. Tipo assim, por exemplo, essa questão aqui, ó... Eu consigo sentir muito mais do que eu sentia e eu acho que dá pra ver muito mais do que antes, entendeu? Vocês estão conseguindo ver o pomo de Adão, né, o gogó, sei lá, como que vocês costumam chamar. Mas eu sinto que meio que deu uma crescida, sei lá, uma protuberância maior, assim, sabe? Que é algo que tá me incomodando bastante. E, assim, gente, antes eu não sentia isso, não sei se, né, depois, olhando alguns vídeos, eu falei, gente, eu acho que, né, realmente não era tão evidente. Mas agora tá se tornando algo muito evidente que tá me incomodando. Então, se tá me incomodando e não me incomodava antes é porque provavelmente mudou alguma coisa. Não é possível que eu passei 26 anos da minha vida, né, do meu corpo formado dos 18 aos 26 e eu não notei, né, que tinha tanta marcação assim. Eu sei que em algumas posições marcava bastante, né, mas quando eu tava conversando, normalmente, olhava pra um lado e etc, eu podia, às vezes, até cantar erguendo a cabeça que não tinha tanta evidência. E agora eu sinto que eu não tenho tanta essa liberdade, eu fico um pouco incomodada, um pouco preocupada de me movimentar e ficar parecendo muito, sabe? Tá me incomodando. E eu sinto que isso pode ser um dos efeitos da progestina no meu corpo, tá? De estar destacando algumas questões masculinas minhas. É uma coisa que a gente já sabe, que já é comprovado, que a progestina acentua características masculinas. E como nós temos o nosso corpo geneticamente masculino, pode ser que isso acabe sendo pior pra gente do que é pras mulheres cis, né? Então, porque a gente já tem característica masculina. Se a gente potencializa isso, evidencia mais. Em mulheres cis, normalmente, não tem muita característica masculina, às vezes nem tem, mas com a progestina dá um pouquinho. Na gente, esse pouquinho se torna muito, porque nós já temos uma característica mais masculina, né? Então, isso tá me incomodando um pouco, tá? A questão do meu corpo também, não sei. Tô cismada, tá? Tô cismada, porque eu senti que eu tô engordando muito. E isso, normalmente, é um efeito da progestina que faz com que a gente retenha líquido. Eu quero engordar, mas eu não tô me sentindo engordando. A verdade, a palavra correta é inchada. Eu tô me sentindo inchada, sabe? Logo vai ter um vídeo onde eu provei algumas calças, e eu vou pedir pra que vocês reparem quando saí o vídeo onde eu provei as calças, que tem uma das calças onde minha barriga tá meio que estufada, sabe? Não sei explicar pra vocês. Tipo assim, não é uma gordura nem localizada. É um certo inchaço. Então, eu acho que sim, tá prejudicando. Eu não notei benefícios. Os meus seios estão doloridos, estão em fase de crescimento, né? Os meus adolescentes, minhas crianças estão em fase de crescimento. Mas eu não senti que essa área foi tão beneficiada com relação à progestina, né? Questão de bumbum, pernas, não senti também. No vídeo das calças, vocês vão ver, tá? Que já foi gravado, logo sai. E aí, depois vocês reparem lá, tá? Se vocês lembrarem, né? Que eu sinto que eu tô um pouco inchada e meu corpo eu não sinto que teve um benefício tão grande assim com relação à progestina, tá? Que muitas meninas fazem questão, que falam que ajuda isso e aquilo. Gente, é mito, tá? É mito. No caso, eu fiz a experiência própria no meu corpo. Não senti diferença nenhuma. É como eu sempre falo. A progestina, ela é uma ilusão. Quando a gente toma perlutã, qualquer outro medicamento anticoncepcional, né? Contraceptivo, que contém a progestina, é uma ilusão. A gente fica inchada, a gente fica com retenção de líquido. Por isso, parece que o nosso corpo tá maravilhoso, mas não. É apenas malefícios. Então, como eu notei isso em mim, né? Eu comecei a ficar preocupada. Falei, poxa, se eu tô fazendo retenção de líquido, significa que eu tô acumulando a progestina no meu corpo, não tenho o que fazer com ela, e ela tá ficando presa aqui, o que pode me causar problemas diversos, né? Então, vou parar de tomar as drageas rosas. Vai parar com o Climene? Parei, tá? Não vou voltar pro Climene. Por quê? Porque eu prefiro ainda o custo da... Da cicloprimogina, né? Porque, como eu falei pra vocês, dependendo do site, hoje mesmo, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu fiz a pesquisa pra fazer a comparação de preços. E o Climene continua ali por volta dos 28 a 30 reais, e eu encontrei o cicloprimogina por 6,90, se eu não me engano. Então, acaba compensando pra mim comprar o... Gente, tudo bom? Tudo bueno? Compensa pra mim comprar o cicloprimogina, né? Por conta disso. Por quê? Se eu for comprar 3 cartelas do Climene, né? Porque aí, no caso, como eu tomo 2 comprimidos por dia, em 10 dias eu tomo 20, né? Então, uma cartelinha vem 20. Em 10 dias, o mês tem 30. Então, em outros 10 dias, mais uma cartelinha, soma 20. Outros 10 dias, os últimos 10 dias do mês, pra somar os 30, mais uma cartelinha, tá? Então, eu gastaria por volta de 90 reais por mês. Ou seja, é um custo alto, né, gente? Fora que ainda tem o bloqueador, né? E a gente também quer se cuidar, quer cuidar das unhas, cabelo, maquiagem, etc. Então, assim, nossa, uma mulher trans gasta, né, gente? Acho que gasta mais que a mulher cis ainda, tem cabelo, maquiagem e unha, e ainda tem os hormônios, né? Porque mesmo que as mulheres cis tomem o anticoncepcional, elas pegam uma cartela por mês todo. Agora, gente, 3 cartelas, né? Tá ótimo. Mas, enfim... Aí, no caso, se eu for fazer isso com o Cicloprimogina, se eu for comprar o Cicloprimogina, obviamente que se eu for tomar apenas as brancas, ao invés de comprar 3 cartelas, eu vou precisar comprar 6 cartelas. Mas, se vocês forem fazer as contas comigo, se tá por volta de 7 reais uma cartela, se eu comprar 3 cartelas, 7 com 7,14, mais 7,21. 3 cartelas dá 21. Se eu for comprar 6, no caso, eu vou pagar 42 reais. 42 reais pra 90, a diferença é gigantesca, né? Tipo, é bem grande. Com esse dinheiro que sobra, eu já consigo interar pro bloqueador. Olha que bacana. Então, sim, parei com o Cicloprimogina, tá? E vou permanecer com o Cicloprimogina, porém, sem as dragias rosas, tá bom? Então, pra vocês, amores, que estavam me perguntando no Instagram, comentando aqui no canal, com as dúvidas, querendo atualização, realmente não acho que seja algo positivo. Testei. Eu mesma em mim vi os resultados, que, de fato, não faz bem pra gente, tá? Algumas meninas tinham já alertado sobre isso. Mas, gente, como eu falei pra vocês, eu gosto muito de testar. Mas a progestina, a gente já sabe que, realmente, pra nenhum corpo é benéfico. Mesmo eu testando em mim com a dosagem baixa, teve efeitos negativos. Então, não, não é recomendado, não é bom. Vamos esquecer essa questão de progestina. O Cicloprimogina compensa, tá bom? Se a gente for falar de questão financeira, mesmo jogando as dragias rosas fora, compensa, tá bom? Dependendo do preço que vocês encontram, né, gente? É que aqui eu tô me baseando, no caso, na minha região, que é esse valor. Mas eu acredito que seja na maior parte do Brasil, né? Porque a Cicloprimogina não é uma marca tão conhecida, onde eles investem tanto. Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que eu tenho explicado direitinho. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like. Se é novo, novo por aqui, ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Como eu disse, tem conteúdos diversificados. Gente, eu tô falando super rápido e ficando sem fôlego, porque eu gravo de madrugada e daqui a pouco a minha irmã tá subindo com a minha sobrinha. E como eu gravo no meu quarto, né? Eu preciso encerrar logo as gravações de hoje pra que ela possa colocar neném aqui pra dormir. Então me perdoem se eu tô falando muito rápido, se eu tô afobada, ficando sem fôlego. Me perdoem, tá bom? É só por isso. É porque é o horário que é mais tranquilo pra mim. Eu já falei isso algumas outras vezes, né? Que eu gosto muito de gravar de madrugada, porque é quando tem silêncio aqui e eu consigo gravar melhor pra vocês, né? Ter menos interferência externa. Mas então é isso. Se você quiser conversar comigo também, pode me chamar lá no Instagram, arrobajogoveia. Tá aparecendo aqui pra vocês e tá no primeiro link... É, primeiro link, perdão. E o link tá fixado no primeiro comentário aqui, tá bom? E é isso. Espero ter ajudado, espero ter passado informação pra vocês, que vocês consigam absorver isso, ter explicado tudo bonitinho. Mas qualquer dúvida, Instagram ou aqui nos comentários. Por mais que eu demore um pouquinho, eu sempre respondo, tá bom? Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. E aí